Etiqueta Vaishnava A pedido de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Sanatana Goswami manifestou um granta livro com normas da etiqueta Vaishnava, Suda Sadachar. Baseado nos ensinamentos de Srila Gopal Bhatta Goswami, Srila Sanatana Goswami manifestou seus comentários ao Sri Hari Bhakti Vilas, o Manual do Comportamento Perfeito do Devoto do Senhor, Relacionados a Guru, discípulos, devotos, mantras, horários, higiene, arates, prachada, refeição consagrada, tula-se, jejuns, etc. Seguem algumas orientações de Srila Gurudev dadas em São Paulo, capital, no dia 22 de fevereiro de 2017, após a caminhada matinal. Prestar reverências primeiro para Shreiguro, de frente para ele, após prestar reverência para a Deidade, com o ombro esquerdo voltado para o altar. Não cantar no Japamala enquanto alguém estiver dando aula ou durante a Arati. Ceder seu lugar, espaço, cadeira, almofada aos devotos sêniores, para que fiquem mais próximos ao palestrante ou altar. Ceder aos devotos sêniores, a preferência no momento do puja e da lamparina do Arati. Caminhar atrás de Shreiguro com cuidado para não pisar em sua sombra. Homens e mulheres ficam separados durante o Katah, aula e o Arati. Mulheres à direita do palestrante ou altar e homens à esquerda. Tomar prachada após Shreiguro e sêniores quando possível. Ouvir Shreiguro sem interrompê-lo, quer seja durante aula ou instrução pessoal. Levantar-se assim que o Shreiguro adentrar o ambiente pela primeira vez, mesmo se estiver cantando seus Dikshats Mantras. Recepcionar Shreiguro indo em sua direção. Não esperar a vinda dele até você. Tomar prachada sozinho, em silêncio e rapidamente. Assim que acabar, levantar-se, lavar seu prato, o chão e sair. Gouri premanande hari haribou. Jai Gurudev.